O professor Alberto Leão, que dá aulas na FESUR, viveu a J.I. ministrar palestras sobre manejo e controle de plantas daninhas. O manejo de plantas daninhas hoje é essencial e primordial dentro do sistema agrícola. Principalmente porque nós deixamos de ter um sistema agrícola mecânico, onde a gente depoferava o solo. E passamos a ter um sistema agrícola trabalhando com química. Ou seja, há necessidade de a gente criar massa para que a gente possa estar protegendo o nosso solo, o nosso substrato de trabalho. E ao mesmo tempo, com essa palha, a gente também controla as plantas daninhas, que são ricas em semente. E que favorece para que a gente tenha uma deposição, um banco de semente muito intenso. O que contribui para a gente ter constantemente a presença dessas dentro do sistema agrícola. E dentro desse trabalho da supressão de plantas daninhas, tem como? Tem aquelas que são mais indicadas? A gente tem que buscar trabalhar com culturas que favoreçam a formação dessa massa. Para que a gente garanta a cobertura e a proteção desse solo durante todo o tempo possível. Para que a gente tenha uma ferramenta que favoreça para o impedimento do desenvolvimento de plantas daninhas. E quando você trabalha com uma única cultura, o manejo é mais fácil. Do que você trabalhar com uma diversidade de espécies daninhas, onde você tem diversidade de estádios de desenvolvimento. O que dificulta você ter ferramentas químicas que favoreçam para que você tenha um bom manejo dessas espécies. Ao contrário de quando você trabalha com cobertura, você tem uma única espécie para você manejar. Então o manejo é mais fácil, porque você conhece o ciclo dela e você sabe o momento adequado. E quais são as ferramentas químicas que você tem disponibilizado para esse manejo. Diferente das plantas daninhas. E na nossa região, qual que é a coisa mais comum que ocorre? É a variedade de plantas, já que nós temos rotação de cultura, nós temos safrinha e virão. A diversidade de plantas daninhas a gente sempre vai ter. E a rotação de cultura, ela propicia essa diversidade. Porque a adaptação das plantas daninhas a cada cultura é diferenciada. Então nós vamos ter espécies que vão estar mais adaptadas ao desenvolvimento de uma determinada cultura do que de outra. Então a diversidade nós vamos ter. que trabalhar é a forma da gente minimizar o banco de sementes dessas espécies dentro do sistema de cultivo que nós temos hoje, que é o plantio direto. A gente não dá a condição para que haja novas deposições e para que em um curto período de tempo a gente consiga esgotar aquele banco de sementes, de plantas daninhas que permaneceram na superfície ali. E é onde ela encontra uma condição mais favorável para que ela possa germinar e emergir. E se der condição a ela, ela vai repruzir e depositar as sementes. E no caso, tem um momento que a planta daninha, ela é mais danosa para a lavoura? Tem. Na verdade, hoje a gente percebe que ela é danosa para o sistema agrícola em todo instante. Porque além dos aspectos diretos que ela explora o ambiente, comprometendo o desenvolvimento da cultura, ela também favorece o desenvolvimento de outros problemas. de tragas, de doenças, ela vai servir de hospedeira, dando a possibilidade para que esses eventos possam completar o seu ciclo. Nisso aumenta o foco desses outros problemas dentro do seu ambiente agrícola. Isso faz com que você tenha um custo a mais dentro do seu sistema, para manejar esses outros problemas também.